Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o canal onde nós estudamos a Palavra de Deus. Estudamos as lições bíblicas da CPAD na classe dos adultos e dos jovens, Escola Bíblica Dominical. Também postamos semanalmente um vídeo com temas bíblicos variados, mas sempre com embasamento bíblico. Se você não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição e nos ajude. Estamos em uma meta para alcançar mil inscritos. Falta pouquinho. Se você me ajudar, nós chegaremos lá. Acione o sininho das notificações para você receber todos os vídeos que nós colocamos aqui em nosso canal. Também compartilhe, se você puder me ajudar, compartilhando este canal nas suas redes sociais, com os seus amigos, irmãos da igreja, pessoas não evangélicas, católicos, espíritas. A Palavra de Deus faz bem para todo mundo. Deixe o seu like aí para ajudar também o canal, porque assim o YouTube entende que o nosso vídeo é muito relevante e ele vai indicar para outras pessoas. Hoje nós vamos estar estudando mais uma lição na classe dos jovens. Estamos estudando aqui Jesus, o Filho de Deus. Aqui, Jesus, o Filho de Deus. Os ensinos, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Nós já estudamos os sete sinais registrados no Evangelho de João. Sete sinais que Jesus realizou que foram registrados. E hoje nós vamos para a lição de número 12, que vai ser estudada em classe no dia 20 de março de 2022. Jesus vence a morte. O texto principal, que está em João capítulo 20, versículo 17, diz o seguinte. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Esse é o versículo, o texto principal da nossa lição de hoje. O tema da lição é Jesus vence a morte. Só o tema já é fortíssimo. Jesus vence a morte. O resumo da lição, João descortina a revelação de Jesus como Deus e o que isso representa para a nossa redenção. Então, João vem escrevendo o seu Evangelho, o Evangelho de Jesus segundo João, mostrando os sinais. E nós já aprendemos largamente aqui que o objetivo de João mostrar os sinais, registrar os sinais, é para que nós creiamos em Jesus como filho de Deus. E crendo em Jesus como filho de Deus, nós estamos crendo que Jesus é Deus. Então, João, inspirado pelo Espírito Santo, ele se importa em mostrar a divindade do Senhor Jesus Cristo no seu Evangelho. O texto bíblico está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1, versículo 2, versículo 9, versículo de 11 a 14 e versículo 16 e versículo 17. Diz assim o texto bíblico. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disseram, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Porque ainda não sabia a escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco e assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, Maria, ela, voltando-se, disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Então, esse é o texto bíblico, onde está embasada a nossa lição de hoje. A lição está dividida em três pontos principais. Primeiro, a conclusão do ministério de Jesus na Terra. Vamos ver aí o ato de Jesus lavar os pés dos discípulos. Vamos ver as últimas instruções que ele dá aos discípulos. E também veremos o papel do Espírito Santo, registrado, ensinado por Jesus e registrado por João. O segundo ponto principal, a prisão e crucificação de Jesus. Vamos ver aí, é chegada a hora. Jesus vai mostrar aos discípulos que a hora de morrer, estava chegando. Vamos ver a questão do Getsemane, quando ele é preso ali, e também preso e crucificado. Vamos ver aí Jesus diante de Anás e Caifás, Jesus diante de Pilatos. E, por fim, ele venceu a morte. Nós vamos ver o curso da vitória, e Jesus venceu a morte, e que Jesus foi ressuscitado pelo Pai, e também o valor da ressurreição de Cristo para os nossos dias, para a nossa vida. Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e nós permanecemos nos nossos pecados. Então vamos lá para o ponto principal 1, a conclusão do ministério de Jesus na Terra. Nós falamos lá atrás, bem no comecinho desse trimestre, que o evangelho de João é muito importante, por quê? Porque os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles registram o ministério de Jesus na Galiléia, e isso mostra pouco do ministério de Jesus, aproximadamente um ano só. João veio para completar, mostrando o ministério de Jesus também na Judéia, e também na Galiléia, mas mais focado na Judéia. Isso mostra e completa os três anos e meio, aproximadamente, do ministério de Jesus. Então, o evangelho de João é crucial para esse entendimento. É pelo evangelho de João que nós entendemos que Jesus teve um ministério de cerca de três anos e meio. E aqui ele vai concluir o seu ministério. Então, lá em João capítulo 13, do versículo 1 ao 20, ele vai fazer uma ação que espantou, talvez, os discípulos, principalmente Pedro. Ele vai lavar os pés dos discípulos. Se você ler lá em João capítulo 13, ele vai pegar uma toalha, vai pegar uma bacia, e vai lavar os pés aos discípulos. E aí tem aquela famosa passagem de Pedro, Pedro não queria, o senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus fala, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então, repreendeu Pedro ali, então pode lavar tudo até a cabeça. Então, esse ato de Jesus, chamado de lava-pés, ele nos ensina pelo menos duas coisas. Primeiro, humildade. Jesus, sendo Deus, sendo o Criador do céu e da terra, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, encarnou-se, que é uma doutrina esplêndida das Escrituras, a encarnação de Cristo, e ele mostrou a humildade. Essa foi a primeira lição do lava-pés, da ação de lavar os pés aos discípulos. E a segunda foi a questão do serviço ao próximo. Jesus mostra aqui que o verdadeiro discípulo, ele veio para servir. O próprio Marcos registra isso, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O ponto 2, o subtópico 2, as últimas instruções. Então, a gente vê aí que Jesus, depois de predizer a sua traição, a traição que sofreria, você pode ler João 13, do 21 ao 30, ele prediza ali que alguém iria trair, depois nós sabemos que foi Judas, ele vai agora, depois desse acontecimento, ele vai transmitir as últimas instruções aos discípulos. Vai falar pelo menos de três coisas. Primeiro, vai falar abertamente da sua partida, você pode conferir João 13, 33, ele vai falar da sua partida. Segundo, ele vai declarar-se novamente igual ao Pai, porque ele é Deus, da mesma substância do Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, lá em João 14, 7, você pode conferir isso. E ele vai anunciar a chegada do Espírito Santo, você pode conferir isso em João 14 e 26. João 14 e 26. Então, logo após a predição da traição de Jesus, ele prediza a sua traição, ele vai falar dessas três coisas. Ele vai falar abertamente que chegou a hora dele partir, vai falar da sua igualdade com o Pai, e também vai falar da vinda do Espírito Santo. E aí, no subtópico 3, o papel do Espírito Santo. Então, Jesus disse, se eu não for, o Consolador não virá. Então, eu preciso ir para o Consolador vir, para ficar com vocês. Eu vou ao Pai, mas eu enviarei outro Consolador. A palavra outro aí, ela é outro, não outro de espécie diferente, não é héteros, né? É outro da mesma espécie, ok? Então, qual é o papel, a missão do Espírito Santo? Dentre as missões, nós destacamos que ele veio para nos ensinar todas as coisas. João 14, versículo 26. Nós vamos ler aqui, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Então, a primeira missão é ensinar aos discípulos todas as coisas, ok? Segunda missão, ele testificaria de Jesus. João, capítulo de número 15, João, capítulo de número 15, versículo de número 26. Então, ele veio para dar testemunho de Jesus Cristo. E também veio para glorificar o Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 16, verso 14, ele diz, Então, temos aí mais uma missão do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo também veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aqui eu quero fazer um parêntese para falar sobre essa ação do Espírito Santo. Talvez você, jovem, tenha alguém na sua família que não é cristão, não é evangélico, não é crente. Talvez o pai, a mãe, o irmão, o tio, o tia, o primo, a avô, qualquer elo de parentesco que você tenha. A Bíblia diz que o pecador, eu também vivi assim, você viveu assim, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, 1. Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então, para que nós entendêssemos a palavra de Deus, o processo de salvação, nós precisávamos ter uma ação do Espírito Santo na nossa vida. E é isso que ele faz. Ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é outra missão, outro papel do Espírito Santo. Então, quando você, se você quer a salvação de alguém da sua família, comece a orar assim, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo convença o fulano, o ciclano, do pecado, da justiça e do juízo. E vai pregando para ele. E nisso o Espírito Santo vai trabalhando e abrindo a mente dele. Então, nós terminamos esse primeiro ponto com a conclusão do ministério de Jesus na Terra. O que nós vimos aqui? A ação do Lava Pés, ensinando humildade e serviço. As últimas instruções de Jesus, ele fala da sua partida, ele se iguala ao Pai e também, novamente, se iguala ao Pai e também fala da vinda do Espírito Santo. E, por fim, vimos aqui o papel do Espírito Santo. Ensinar os crentes. Ele testifica de Jesus. Ele glorifica Jesus. E também convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, vamos para o ponto 2. Mas, antes disso, se você tem algum comentário, deixe aqui nos comentários. Tem alguma discordância? Deixe aqui, nós vamos interagir com você. Tem algum acréscimo que vem contribuir para o nosso aprendizado? Coloca aqui nos comentários e nós vamos responder o seu comentário com certeza. Então, o segundo ponto principal, prisão e crucificação de Jesus. É chegada a hora. É chegada a hora. Jesus veio para essa hora. Depois de tantas ameaças investidas dos judeus, estava chegando a hora de Jesus se entregar para a crucificação. E o autor aqui, ele foi muito feliz nessa colocação, porque ele diz assim, Estava chegando a hora de Jesus se entregar à crucificação. Isso corrobora com as palavras de Jesus que diz, Ninguém tira a minha vida. Eu de mim mesmo aduo. Olha que coisa interessante, né? Então, Jesus agora levanta os olhos ao céu e fala com o Pai. Estava seguro de que tudo havia glorificado a ele que o enviara, consumando a obra que lhe dera fazer. Então, Jesus agora, ele está, levanta os olhos ao Pai, ora, fala com o Pai, e seguro de que tudo o que o Pai lhe deu para fazer, ele estava completando perfeitamente. Que coisa maravilhosa, né? Então, agora, ele vai, no capítulo 17, chamada, o título, a epígrafe, na minha Bíblia ao meio da revista Corrigida, diz a oração de Jesus pelos seus discípulos. Tem alguns estudiosos que citam esse capítulo como a oração sacerdotal. Então, Jesus vai orar pelos discípulos, Jesus pede que os discípulos sejam livres do mal, capítulo 17, versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus vai pedir que os livre do mal, e Jesus vai falar também de outros discípulos, ele já vai rogar não só pelos seus discípulos ali, mas pelos que viriam. Olha o versículo 20 do capítulo 17. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Ele já está vendo o futuro. Aqueles que hão de crer em mim, eu já estou orando por eles. Eu já estou orando por eles, para que eles venham também ser livres do mal. E Jesus vai orar, se você tira um tempinho aí, leia o capítulo 17, tem aí 26 versículos, você vai ver a oração de Jesus pelos discípulos, a oração sacerdotal. Subtópico 2, no Getsemane. Getsemane, segundo alguns biblistas, significa prensa de azeitonas, algo que já o próprio nome já fala de algo difícil, de tribulações. E Jesus estava ali, no só pé do Monte das Oliveiras, havia um orco, um orco chamado Jardim do Getsemane. E Jesus tinha costume de ir ali com os seus discípulos, era um lugar bem tranquilo, então ele conhecia muito bem o Jardim do Getsemane. Então, o evangelista Mateus, um dos evangelistas sinóticos, ele nos conta que Jesus foi ali para orar, levou um pouco mais adiante, levou a Pedro, Tiago e João, que era o seu trio, digamos assim, mais íntimo, e ali ele vai orar, e Lucas vai registrar uma coisa muito importante. A angústia de Jesus era tremenda, que segundo Lucas 22, 44, seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aquilo foi algo extremamente cruciante para Jesus. Foi um sofrimento terrível, sofrimento horrível, a ponto de a angústia de Jesus fazê-lo transpirar grandes gotas de sangue que, segundo a Escritura, corriam até o chão. Imagina a cena. Você, jovem, moço, moça, imagina a cena. E aquele nem estava sendo crucificado ainda, só a angústia da morte. Imagina a cena. Grandes gotas de sangue minando do corpo de Jesus, mostrando a angústia que ele estava passando naquele momento. E aí ele vai ser preso no Getsemane, que é o ponto, sub ponto 3. Preso e crucificado. Então, as últimas horas de Jesus foram de intensa agonia, sofrimento terrível. Um julgamento cercado de utragens e escárnio, no seu julgamento. Um julgamento injusto, zombador, escarnecedor. Ele foi zombado. Foi abandonado pela maioria, por parte dos seus discípulos. A maioria deles. Pedro estava lá, mas negou Jesus, e foi enfático. Negou Jesus três vezes. Eu não conheço esse homem. Eu não sei quem ele é. E ele estava lá, sendo julgado, perante Anás e perante Caifás. E o sumo sacerdote, para ser interrogado, ele foi levado diante de Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote, naquela época, para ser interrogado. Mas eles já tinham a sentença. Eles iam crucificá-lo. Eles iam matá-lo. Eles só queriam formalizar aquilo, para não falar que não teve julgamento. Mas a sentença já estava decretada. E ali Jesus morreu por nossos pecados. Foi preso, morto, crucificado. A crucificação é algo terrível também para o ser humano. Algo horrível. E ele passou por isso. Então, esse ponto dois, nós vimos aí, prisão e crucificação de Jesus. Se você tem algum comentário aqui, da mesma forma, deixe aqui nos comentários, para nós interagirmos com você. Vamos para o último ponto. Ele venceu a morte. Maravilha. Louvado seja Deus. Ele venceu a morte. O curso da vitória. O ápice da vida, da vitória de Cristo, é sem dúvida o fato de, no terceiro dia, ter ressurgido dentre os mortos. Essa vitória decorreu de todo um processo de obediência e entrega que começou com a sua decisão de submeter-se à encarnação. Iniciou-se aí o enfrentamento do império da morte que a todos assombrava. Então, foi um processo. Desde o momento que Jesus esvaziou-se da sua glória, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, ele começou uma luta terrível contra a morte. Mas ele venceu a morte saindo do sepulcro ao terceiro dia. Maravilha por isso. Que é o subtópico 2, ressuscitado pelo pai. Então, quando as mulheres chegam ao sepulcro, no primeiro dia da semana, no domingo, já encontram o sepulcro vazio. Elas vão lá e encontram o sepulcro vazio, que é o texto bíblico de João capítulo 20, versículo 1 e 2. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi acima um Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então, elas foram lá, e ali viram o sepulcro vazio. Viram o sepulcro que não tinha nenhum corpo ali, porque Jesus já havia ressuscitado. Agora, para fechar com chave de ouro, o valor da ressurreição. Então, a pregação dos apóstolos, no primeiro século, a principal mensagem dos crentes primitivos era justamente a ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição, ela traz a esperança para as nossas vidas. Então, Paulo, ele prega sobre a ressurreição, invocando justamente o fato de Jesus ter ressurgido dos mortos. E o valor da ressurreição, portanto, é o fundamento da nossa fé, da nossa esperança. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo, ela diz o quê para nós? que nós vamos vencer o pecado, vamos ressuscitar também, se morrermos antes do arrebatamento, vamos ressuscitar e vamos ter também a vitória sobre a morte e sobre o pecado. É isso que a ressurreição nos ensina. Se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Glória a Deus por isso. Então, nós encerramos aqui esta lição, vemos aqui que ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E nós, se ficarmos firmes, vamos vencer também a morte um dia. Ok? Que Deus em Cristo te abençoe. Eu te espero na próxima aula. Nós vamos para a última aula do trimestre, que é a lição 13. Na semana... Na próxima semana, estaremos aqui para a gravação de mais uma aula, a última aula. Espero lá, que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus.